bora lá pessoal para mais um vídeo e hoje a gente vai estar mostrando uma coisa bem importante para vocês aí e eu espero que vocês gostem para quem não me conhece meu nome é marcos brugneroto a gente é do canal só a natureza e hoje a gente vai falar um pouco pessoal sobre a famosa arrueira é a árvore que provoca o terror aí pessoal em muitas pessoas aí e não é por menos aqui tá ela aqui ó é uma linda natureza é uma linda árvore mas ela não deixa de ser agressiva pessoal é uma qualidade da roeira branca uma árvore extinção não pode ser cortada de maneira alguma é se alguém cortar uma árvore dessa aí e foi descoberto a pessoa infelizmente vai pagar caro por isso mas enfim pessoal vamos falar um pouco dessa espécie da natureza aqui qual é o perigo dela pessoal perigo dela tá nessas folhinhas aqui pessoal há várias qualidades de arrueira essa é uma delas a gente vai estar falando das outras no vídeo que a gente foi fazer aí essa folha aqui pessoal se você entrar em contato com ela o braço com o rosto com o corpo nela ela você vai começar a sentir uma leve coceira no local ou no corpo vai levantar um um grosseirão aonde que você vai coçar muito mais ainda esse grosseirão ele vai chegar até inchar vai começar a levantar borbulha pessoal soltando aquela água e muitas pessoas é ficam é obrigado até se ser medicada pessoal porque ela é muito agressiva ela tem essa proteção dela aí ela tem uma proteção que se você encostar nela ela levanta um grosseirão no seu corpo provoca uma alergia e que muitas pessoas acabam dependendo o grau disso aí acaba até sendo internada outras são medicada em casa mesmo mas dependendo conforme for o caso a pessoa tem que passar por um tratamento porque tem muitas pessoas que é muito alergia ela dependendo do organismo dessa pessoa acaba se complicando mais ainda eu tenho comigo pessoal que essa é uma defesa dela uma defesa que ela mesmo fala não mexa comigo não me corte e assim por e assim por diante ela tá aqui se eu for aqui começar a mexer nesse galho aí pessoal eu vou ter essa alergia muitas pessoas muitas pessoas ao passar debaixo dessa árvore a sombra dela provoca alergia não é uma alergia forte daí já é uma alergia mais leve pela sombra dela pessoal tá não pelo toque na folha ou na casca dela pela sombra tá então se bastante pessoa passar debaixo dela ou ficar na sombra dela tem bastante pessoa que vai sentir uma leve alergia isso pela sombra isso pela sombra agora se você tocar nela pessoal aí aí é outra história aí ela vai ferir você vai ferir bonito antigamente pessoal eu lembro muito dos antigos os antigos temia muito a essa espécie de árvore é os antigos o meu meus avós mesmo eu lembro eu lembro eu lembro muito disso e era em geral os povo antigo eles quando eles passavam por baixo de uma árvore dessa que não tinha como eles desviar de uma árvore dessa eles tinham que passar pela sombra dela e eles tinham uma mania uma maneira de se proteger eles eles cumprimentavam a roeira bastante pessoa antiga sabe disso eles passavam e eles falavam bom dia com a madre roeira era uma digamos assim uma simpatia que eles tinham de eles não sentia essa alergia né mas pela sombra pessoal a chance de você pegar essa alergia é muito pouca né mas se você encostar nela pessoal aí a coisa muda aí é uma árvore bem agressiva você vai ter uma alergia muito forte mesmo é uma árvore que ela o tamanho dela é de 5 até 10 11 metros de altura porém é uma árvore bem bonita ela solta essa flor branca pessoal porque se trata da arroeira branca mas é uma linda árvore é uma linda natureza porém pessoal exige cuidado com essa qualidade de árvore aí eu resolvi falar um pouco dessa árvore dessa árvore aqui pessoal porque essa essa árvore aqui aonde que eu tô mostrando já tem muitos e muitos anos que ela tá aqui então naquela época é ninguém vinha debaixo da sombra dela nada a maioria preferia ficar no sol né pra tomar seu café pra tomar seu café pra almoçar do que ficar debaixo dela porque bastante pessoa tem alergia até da sombra dela mas é isso aí pessoal é um vídeo que eu resolvi fazer mostrando e falando um pouco sobre essa natureza sobre essa arroeira pessoal não toque nela pessoal tocou nela ela vai te agredir mesmo pessoal ontem ontem pessoal eu vim aqui pra fazer esse vídeo aqui aí no fim acabou acabando a bateria do celular eu fiquei por alguns minutos aqui perto dela já senti um pouco de coceiro no corpo então a gente vai tá terminando esse vídeo agora que a gente já tá abusando da sorte né e ela tá ventando pra baixo ainda o vento tá de assim e aonde que pode provocar alguma coisa aqui pessoal mas é isso daí é um vídeo curto que eu resolvi fazer pra vocês aí não se esqueça pessoal de tá se inscrever no nosso canal deixe seus comentários não esqueça de deixar seus likes pessoal e até o próximo vídeo pessoal e no próximo vídeo a gente vai tá falando de outro tipo de arroeira e pra encerrar pessoal se você tem um pé dessa espécie aí no seu sítio no seu terreno na sua chácara preserve pessoal porque é uma árvore que ela tá em extinção já há muito tempo então vamos preservar falou pessoal até a próxima